Pessoal, vamos filmar para vocês um batismo que está sendo realizado aqui no Lago São Fernando de Rolândia nesse domingo dia 10 de dezembro. Aquele dia vai ficar na terra, aleluia, que Deus dá força ao irmão Diego, ore por esse moço, para que ele tenha alegria, para que ele tenha paz na alma, em nome de Jesus, aleluia. Deus está cuidando de vocês, aleluia. Que igreja que é essa? Qual igreja? Isso é primitivo, mas tem outros ministérios, mas essa aqui do pastor aqui é primitiva do pastor Daniel. Juntos aqui tem mais de uma igreja? Eu creio que sim. Ah, olha, obrigado. Irmãos, Deus fez uma grande obra na vida da igreja. Igreja primitiva. Isso. Deus mudou a história da irmã Creusa. Aleluia. Esse segundo grupo aqui é da igreja Assembleia Leão da Tribo de Judá. É lá embaixo, mais embaixo ali, a igreja primitiva. was enfin, mais embaixo ali, a igreja primitiva. Ei, eu lembro que o menino Jesus, que algo está no Estado, nele. Irmã Creusa, você crê que entre os céus e a terra, que entre Deus e os homens, há um só Senhor e mediador, pelo qual seremos salvos, e este é o Senhor Jesus Cristo, você recebe Ele como o seu único e suficiente Salvador? Amém. Oh, glória a Deus! Irmã Creusa, você promete em honrar e servir o Senhor, em toda a beleza e doutrina, em toda a vida da sua vida? Amém. 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 Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês.